Olha o Vitória com ele, botou pra Gilson, botou no Elton, meteu no Willian, bateu! Brocou! Brocou, brocou! Gol! Do Vitória! Foi ele, www.williamgol.com.br, mais conhecido lá em Santa Catarina como William Batoré, numa jogada de videogame do Vitória do lado esquerdo no Gilson, no Elton, bata palmas pro Elton! Ele meteu pro Willian, que enfiou na cara do gol, botou a bola pra lamber a rede do goleirão Fernando Henrique e da equipe do Ceará! O Willian! Show, Satanás! Segunda divisão, nunca mais! Show, Satanás! Na casa do senhor não existe Satanás! Show, Satanás! Show, Satanás! Willian! Figurinha carimbada de número 9, é show de bola! Esse Vitória é brocador! Esse Willian é brocador! Aconteceu, virou manchete! Tira foto aí da broca rubro-negra, hein, Lovine? Bom, foto tirada, foto revelada, jogada foi boa do ataque da equipe do Vitória pela esquerda! O camisa número 11, Elton, terminou pegando, invadiu a grande área, bateu cruzado! Apareceu a marca do artilheiro Willian! Não vacilou, mandou no fundo e foi para o abraço! A galera do Vitória vibrou de alegria aqui no Presidente Vargas agora! Para a felicidade do doutor José Olímpio, de Jorge Itadeu, de Ivan de Almeida, Epifânio Carneiro, de nosso querido Antônio Martins e professor Ivan de Almeida, tá lá! Vitória no brilho total, tem um! A equipe do Ceará tem um! Na informação de Gaulesa, a nova concessionária Citroën Salvador, em frente ao Iguatemi e de linhas e barbantes, boca azul e linhas anil, Uma empresa 100% baiana, Vitória, 1x0, 1x1, pressão! No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera! Selado, rotulado, carimbado aos 39 minutos, 39 minutos do primeiro tempo! www.williamgol.com.br Empata o jogo aqui no Presidente Vargas, no PV e Fortaleza, no Ceará! E agora, hein, Paulo Sequeira!